Em primeira instância, eu vou começar mostrando esse tanto de skins que você pode pegar de certa forma de graça, se você souber brincar também da forma correta. Essas são todas as skins que você tem a capacidade de pegar, tá bom? Bom, atualmente estou na minha Steam. Para quem não me conhece, me chamo DNX ou Romário para os mais chegados aqui no canal. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o inventário do DN. Ultimamente, eu ando pegando muitas skins. Como vocês podem ver, isso não é novidade. Mas como que você faz isso, DN? Tem diversas formas que hoje você pode fazer para você obter skins totalmente de graça. E hoje eu vou mostrar para vocês os melhores sites para você conseguir fazer essa atrocidade. Bom, galera, eu vou mostrar para vocês como que é fácil, tá bom? Já pesquisei aqui a K47, certo? E vou mostrar para vocês, vou pegar uma skinzinha aqui, Stash Trek. Essa aqui, ó. $17,896. Vamos lá, vamos confirmar, vamos ver se vai chegar da forma mais grátis possível. E, galera, eu consegui essa K, se chegar para mim, né? Com um dólar, tá bom? Com um dólar. Ó, vou open to trade, tá bom? Olha aqui, galera. Olha aqui que chegou para mim. A casinha, Stash Trek, Minimal Year, se eu não me engano, tá bom? Vamos ver no inventário quanto que ela vale, tá bom? R$99, rapaziada. Quase R$100 na brincadeira, tá bom? Aí você vai falar assim, no ADN é pouco. Não é, mano, você é doido? R$100, velho. Talvez algumas pessoas vão falar que é muito, mas assim, só para especificar para vocês que é um saldo interessante e que é de boa para vocês conseguirem. Esse primeiro site, galera, é o PGL, tá bom? Então, você pode colocar aqui, ó, esse HTTP aqui, ó, basicamente, guys, esse site aqui você vai digitar no seu URL aí, né? E aí você vai estar caindo direto aqui. A primeira coisa que você vai fazer é logar no seu perfil. Depois você vai aqui, ó, entre promo code e utilizar o promo code DMXSGO, tudo maiúsculo. Clique em ativar, você vai ganhar um bônus. Esse site você não precisa depositar nenhum real. Você simplesmente joga aqui um pouquinho dentro do site, nas brincadeiras deles, e aí você consegue ganhar um saldo de graça, certo? Guys, o segundo passo é o meu passo. Qual que é o meu passo? O... A loja da Twitch do DMX. Como assim a loja da Twitch? Tá vendo essa skin que eu acabei de pegar aqui, de outras diversas, outras skins? Eu utilizo para fazer uma espécie de doações para vocês. Lá nesse site aqui, ó, twitch.tv.dnxsgo1. Como que funciona, galera? Tem 41 pessoas ao vivo aqui agora assistindo. E funciona da seguinte forma, você assiste a live, tá? E você ganha pontos. E com esses pontos, você pode trocar por skins. Não tem muita dificuldade, é bem tranquilo de vocês entenderem. Chegando aqui, você vai ter que ter uma conta na Twitch. A Twitch é uma das maiores plataformas de live para gamers, para quem não sabe, tá? E aí, você vai ter uma conta, tudo certinho aqui na Twitch. Depois que você criar a sua conta, tiver tudo certinho, você pode me seguir. Que você tem que me seguir para participar, né? E vem aqui, ó, dnxstore. Clica aqui embaixo aqui. E aqui você vai ser direcionado para um lugar onde que tem todas as skins para você fazer os resgates. Certo? No caso daqui, ó. Dnxsgo1 recompensa 5 pontos a cada 10 minutos. Então, você ganha 5 pontos a cada 10 minutos que você assistir a live. Agora, se você for sub, que é algo que não me recompensa, e sim diretamente vocês, vocês vão ganhar 10 pontos a cada 10 minutos. 1 ponto por minuto. As skins são extremamente barato. E recentemente, eu estou depositando muitas skins aqui para vocês. Inclusive, vai ter facas, mano. Tá ligado que vai ter faquinhas na loja? Você pode farmar e ter a oportunidade de dropar algumas facas aí, tá bom? Então, esse é o nosso terceiro método. Segundo método, na realidade, para você ganhar skins de graça, tá bom? E é isso aí. E é isso aí. Não podemos deixar de comentar o nosso queridíssimo patrocinador K-Drop, um dos melhores sites também que entra nessa lista, quase 8 mil pessoas online, são muita gente mesmo, reais, tá bom? Brincando aqui dentro desse site. Esse daqui é um dos maiores sites do mundo, mano, em questão de CSGO skins, etc. Você pode dropar diversas skins e profitar muito, tá bom? O que eu te recomendo a você fazer, primeira coisa aqui, é clicar no link da descrição. Você clicando no link da descrição, você vai ser direcionado para o K-Drop. E o K-Drop vai te dar 10% de bônus, mais um tan de coisa. Você vai ganhar 55 centavos, tá bom? Para você abrir suas primeiras caixas. E com esses 55 centavos, rapaziada, você pode literalmente abrir uma média de uma, duas, três caixas totalmente de graça, tá bom? É muito simples. Aí se você fala... Mano, eu nem vou falar para você pesquisar no Google, etc, porque eu indico que você vá pelo link que está aqui na descrição, que é totalmente seguro e da forma ok, certo? Então vai lá no vídeo, utiliza o cupom promocional e participa da forma correta, tá bom? Vem cá. Tem aqui, ó, abrir caixas gratuitas, certo? Você clica aqui, ó, muito simples. E tem diversas outras formas para vocês ganhar caixa. Quando você deposita 2 dólares, utilizando o cupom promocional DNXSGO, tudo maiúsculo, você pode participar e abrir uma caixa do nível 1. Isso aqui tem diversos modos, né? No caso aqui a gente está num evento de Páscoa, não sei que dia que você está vendo esse vídeo, mas a maioria das vezes tem um evento assim que funciona dessa forma, que você pode abrir as caixas ao conforme você depositar. Tem os passos, tem outros modos de jogo também. E tem diversos vídeos aqui no canal mostrando também o Keydrop, explicando passo a passo, se vocês quiserem aprender mais sobre o site, certo? Bom, galera, eu podia estender por diversos outros sites, mas muitos dos outros sites, não paga bem, não recompensa bem. Acho que um dos melhores aqui que está sendo recompensável é a Twitch do DN, que você vai assistir, vai ganhar pontos e vai trocar por skins da forma correta. E outra, o Keydrop, um dos melhores sites para dropar skins para vocês. Vocês entrando no Keydrop, mano, vocês têm total benefício em dropar skins grátis, certo? O DN tem muitos itens no inventário, eu já entreguei mais de 5 mil skins para vocês. Então, o que você está esperando, irmão? Vem fazer uma trade com o DN, porque olha só, mano, 5 mil trades é muita coisa, rapaziada. Então, a galera que está aqui, ó, 49 pessoas, não está aqui de bobeira. Eles estão ganhando skins, entendeu? Então, não perde esse tempo, não. Ó, vou mostrar de novo o link. Twitch.tv.dnxsgo1 e faça a boa, certo? Espero vocês lá. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou e fui.